Fala pessoal, beleza? TRS GAME falando. Bora aqui para mais um TANY, agora de moto, de shoppers de novo, né? Uma da Hot Match, pelo jeito ali a marca, Skully. Bora lá, moto é rápido, então são três motinhas agora. Vamos equipar as bichinhas. Custou um aqui, vamos ver no máximo aqui, R$ 11.000,00, não foi tão caro. Só tem pneu e o piloto, vamos pôr o Spyder. Beleza. Vamos ver aqui no Venues. Vamos ver se também tem aqui no esquema, não tem. Tem só de cor aqui, mas beleza. Vamos lá testar a Skully da Hot Match. Hot Match, né? Sei lá que marca é essa, né? Então vão ser três motinhas aí. Não, mano. Tem dois foguinhos. Opa, que pariu. Empina essas motas. Nossa, é que empina, mano. Ele tenta, primeiro. Deixa eu cortar um pouco. Empina mais ainda. Empina para a morte. Empinou para a morte. Vamos ver, cara. Empina só um pouquinho. Essa tinha é rápida, mas é rápido, hein? Agora o coevito corre demais, né? Vai batendo tudo, mano. Vai por mim. Corri. Então, bora para a outra aqui. Para a Delegance. Não sei o que desligou aí. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Não falou nada aí, então tá bom. Vamos lá. Eu escutei um barulhinho desligando. É da mesma marca? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, também dá hot match. Bora lá. Partial. Aqui. Auto-pregrade. O dinheiro tá dando por enquanto, hein, galera. Quero ver depois nos outros carros aí. Beleza. Aqui só o pilhote. Esses dois são bloqueados, né? Não desbloqueou. Beleza. Vamos testar a motokitia. A Delegance. Depois tem a outra. É o Diablo Rigi. Vamos lá. Puta que pariu. Você é rápida, mano. Pácil. É realmente nada aqui, ó. Olha ele dentro do final. Muito rápida, galerinha. Total cinto dela, mano. Meu Deus. De além de ser rápida, a gente falece o passo. Ó. Vou apenar um auto-pregrade aqui. Olha, não vira, mano. Vai morrer. Acabou de novo. Nossa. Próxima. Opa. Morri. Beleza. Bem rápido. Curti. Bem difícil de controlar. Agora a outra é o Diablo Rigi. Vamos lá. Boa. Boa, boa, boa. Essa aqui. 100 mil. Também dá hot. Então, essa é da West Coast Shoppers. Outro modelo, mano. Performance. No máximo aqui. 11 mil. Olha, velho. Olha lá. Handline ali que é. Curso as coisas. A bichinha fica lixo. Vamos ver aqui o piloto. Vamos pôr esse Spider aqui. Spider. Bora lá, filho. Ó. Vamos ver se... Se eu não entendo. Não é nada. Vamos lá. Vamos ver. Handline aqui. Se você rela, você falece, hein. Olha isso. Nossa Senhora. A moto é rápida, mano. Olha isso. Cara, água, velho. Cara, água que vai dar merda. Muito louco, galerinha. Vou mostrar pra vocês. As três motinhas aí. Show, show, show. Eee, mano. Então, foram as três motos. Tonadas aí é Scully, Delegance e El Diablo Rige. Então, obrigado a todos que assistiram. Não esqueça do likezinho aí. E valeu, falou. Fui. Um abraço.